José Flui Gué-Lussac, químico e físico francês, viveu de 1778 a 1850. Ele estudou a química dos gases e, em 1809, formulou a lei da combinação dos volumes, a lei Gué-Lussac. Essa lei estabelece que há uma proporção constante entre o volume dos reagentes e o dos produtos. Por exemplo, para se obter dois volumes de vapor d'água, serão necessários sempre dois volumes de hidrogênio e um de oxigênio. E para se obter quatro volumes de vapor d'água, serão necessários quatro volumes de hidrogênio e dois de oxigênio. Cada reação se processa obedecendo a uma proporção própria. Dois litros de gás clorídrico são obtidos pela reação de um litro de hidrogênio e um de cloro. Na reação entre gases, é, portanto, possível observar que 2 mais 1 é igual a 2 e 4 mais 2 é igual a 4, devido à contração do volume. Os gases é o assunto que veremos agora. É a terceira aula de teoria atômica. Na primeira aula, vamos recordar rapidamente aí, ó. Na primeira aula falamos sobre átomo grama, lembra? Átomo grama é a massa de um elemento químico, que corresponde à sua massa atômica expressa em gramas e contém um mol de átomo 6 vezes 10 a 23 átomos. Depois falamos sobre molécula grama, meu amigo. Molecula grama é a massa de uma substância. Substância tem fórmula que corresponde à massa molecular expressa em gramas e contém um mol de moléculas, ou seja, 6 vezes 10 a 23 moléculas. Meu amigo e minha amiga, hoje é para falar sobre volume molar. Volume molar. Eu praticamente lanço um desafio para você. Se você encontrar um vestibular que não caiu o volume molar, massa molar, átomo grama, molécula grama, quantidade de átomos, não dão mais aula de química. Tranquilamente, isso cai mesmo em qualquer vestibular que você fizer. Fulvestre, Sesgran Rio, exames de Brasília, de Pernambuco, do Brasil inteiro, não tem como não cair isso aí. Então se liga, se liga. Para começar a falar em volume molar, eu vou abrir um pequeno parênteses para falar sobre condições normais de temperatura e pressão. Viajemos em direção ao nosso visual. O que é CNTP? Condições normais de temperatura e pressão, meu amigo, corresponde a zero grau Celsius e uma atmosfera. Zero grau Celsius ou 233 Kelvin e uma atmosfera ou 760 milímetros de mercúrio. Isso é condição normal. Mas você poderia perguntar, normal, zero grau, normal se for na Sibéria, meu. Pois é. Esse normal não quer dizer assim normal de comum. Ele quer dizer normal de norma, normal de regra. Isto é uma convenção. Isto é um padrão. Então, quando a temperatura é zero grau Celsius e a pressão é ao nível do mar, nós chamamos isso de condição normal de temperatura e pressão. Iremos falar depois nas condições ambiente. Condição ambiente, depende do ambiente, você vai dizer. Não. Mas condição ambiente se define como 25 graus Celsius e uma atmosfera. Então, não confunda, pelo amor de Deus. Condição normal, zero grau e uma atmosfera. Condição ambiente, 25 graus e uma atmosfera. E dentro das condições normais, o que seria o volume molar? Massa molar é a massa de um mol. Volume molar é o quê? É o volume de um mol. É o volume, o que é o volume? O espaço ocupado por um mol. De quê? Qualquer coisa. Um mol de um elemento químico, um mol de uma substância química. É o volume ocupado por um mol. Se esse volume estiver nas condições normais de temperatura e pressão, vai ser chamado volume molar normal. Volume molar normal é o volume ocupado por um mol do material nas condições normais de temperatura e pressão. Normalmente se trabalha com o volume molar para gases, mas também poderia ser para líquidos ou para sólidos. Vamos adentrar ao nosso visual. Todos dentro dele. O que é o volume molar, meu amigo? É o volume ocupado por um mol de qualquer gás. Se define para gás. Também poderia ser para sólido ou líquido, mas se define para gás. Nas condições normais de temperatura e pressão, um mol de qualquer gás, meu amigo, ocupa o volume de 22,4 litros. Anota aí. Anota. Pega o lápis lá, meu. Deveria estar na sua mão já. Na CNTP, um mol de qualquer gás ocupa o volume de 22,4 litros. 22,4 litros é o volume de um mol. Isso pode ser juntado com tudo que nós já vimos antes, meu amigo. É molécula grama. Uma molécula grama é a massa molecular expressa em gramas, apresenta 6 vezes 10 a 23 moléculas, corresponde ao mol de moléculas e, se for um gás e estiver nas condições normais de temperatura e pressão, vai ocupar o volume de 22,4 litros. Quer ver? Vamos ver junto. Um mol é a massa molecular expressa em gramas, corresponde a 6 vezes 10 a 23 moléculas e, se for um gás na CNTP, ocupará o volume de 22,4 litros. Anota isso. Eu vou dar um tempo aqui, vou cantar uma musiquinha, para você poder escrever. Um mol é a massa molecular em gramas, apresenta essa quantidade de moléculas e, se for um gás na CNTP, ocupará 22,4 litros. Esse formulão, adaptado ao volume, o que vai te resolver de problema, não é brincadeira. Pena que seja um problema só da química, né? Mas, de qualquer maneira, é bom. Que tal viajarmos para um exercício? Que é o exercício 1. Um exercício. Que é o exercício 1. Qual o volume ocupado por 4,4 gramas de gás carbônico nas condições normais de temperatura e pressão? Bom, o que você tem que saber é o seguinte. Gás carbônico é CO2. Gás carbônico é um gás, né? É um gás, lógico, né? Senão não valeria falar tudo isso. Condições normais de temperatura e pressão, então escrevo o formulão. Escrevo direto o formulão, sempre que se pedir para calcular coisas em química. Átomos, moléculas, etc, etc, etc. Então escrevo o formulão, que você acabou de escrever agora há pouco. Então, qual é a pergunta dele? Qual o volume? Por 4,4 gramas. Escrevo o formulão e coloco lá. Qual o volume? X litros. Esse X litros se refere a quê? A esse 22,4 aqui. Esse X litros está, teoricamente, aqui, né? Embaixo de litros, tá? Muito bem. Então, X litros para 4,4 gramas. Embaixo de gramas eu tenho que botar o quê? Gramas. Embaixo de gramas, gramas. Embaixo de bananas, bananas. Embaixo de laranja, laranja. E embaixo de litro eu ponho o quê? Litro. Então a ideia é a seguinte. 44 gramas, que é a massa molar em gramas, corresponde a 22,4. 4,4 corresponde a X. A raiva de 3X vezes 44 é igual a 4,4 vezes 22,4. Faz a conta e você vai achar, sorrindo, o valor 2,24 litros. Reveja o problema. Não custa nada. É muito importante. Ele queria saber o volume ocupado, né? Ele queria saber o volume ocupado por 4,4 gramas. Você montou o formulão, você montou o formulão, né? E botou 4,4 gramas está para X litros. Embaixo de litros, litros. Verdade? Embaixo de gramas, gramas. E você, com aquela alegria de sempre, resolveu o problema aplicando a regra de 3. Vamos ver mais um problema? Vamos. Exercício número 2. Qual o número de moléculas em 1 litro de gás ou oxigênio nas condições normais de temperatura e pressão? Quantidade de moléculas em um determinado volume de gás ou oxigênio na CNTP. Sempre que eu tenho condição normal de temperatura e pressão, eu posso pensar no 22,4. Então eu escrevo direto o formulão. Uma molécula grama é a massa molecular em grama. Isso aqui você já está cansado de ouvir, né, meu? Porque eu já falei isso aí nessas últimas aulas. Contém esse número de moléculas, que é um mol de moléculas que se for um gás, como realmente é, ocupa 22,4 listas na CNTP. Então eu monto uma proporção. Moléculas, eu ponho x moléculas. X moléculas para 1 litro. X moléculas para 1 litro. Embaixo de molécula eu ponho molécula. Embaixo de litro eu ponho litro. Então, 6 vezes 10 a 23 moléculas correspondem a 22,4 litros. Isso aqui é a massa, é, corresponde a massa molecular expressa em grama, corresponde a 1 mol. Então se isso aqui dá 22,4 litros, X moléculas estão para 1 litro e miau. Aí você vai na regra de 3, X multiplicado por 22,4 é igual a C23 multiplicado por 1 litro. Faz as continhas e você vai achar feliz 2,6, 10 a 22. Refaça o problema, olha aí. Nós temos tempo para que você olhe de novo o problema, para ver o que você fez. É importante. Pedíamos o número de moléculas, tá? Aonde? Em 1 litro. Cuidado, meu amigo. Esse negócio de 22,4, de CNTP, só vale para gás. Se não for gás, não importa. Se não for gás, você não pode aplicar o 22,4. O 22,4 é só para gás na CNTP. Tem que ser gás e tem que ser CNTP. Tem que ser gás e tem que ser CNTP. Se não for gás e não for CNTP, você não pode usar o 22,4. Você pode usar o formulão todo, mas não pode usar 22,4. Muito bem. Então eu teria quantas moléculas, X moléculas para 1 litro. Tá certo não. Grama embaixo de grama, litro embaixo de litro. Litro embaixo de litro. 22,4 litros corresponde a isso. 1 litro corresponde a X. Multiplique em cruz e você vai ter a resposta sorrindo para você. É importante o seguinte. Você está com 10 a 23 aqui, né? Essa conta, 6 por 22, vai dar um número menor que 1. Então eu teria 0, alguma coisa, 0,26, por exemplo, 10 a 23. É interessante você dar a resposta sempre da seguinte maneira. Uma casa antes da vírgula que não seja 0. Uma casa antes da vírgula que não seja o 0, anotação científica. Então você andou, era 0,26, andou uma para frente, né? Então andou uma aqui e diminuiu uma lá. Então ficou 10 elevado a 22. Elemento químico é um material formado por átomos iguais e representado por um símbolo. Quando o problema falar sobre zinco, ferro, coisas que têm símbolo, você escreve a linha do átomo grama. Quando o problema se referir a coisas que têm fórmula, H2O, CO2. Pô, Mané, você fala aí em fórmula. O que é fórmula? Fórmula eu expliquei na primeira aula. São, é um conjunto de símbolos, é mais de um símbolo ou um símbolo e um número. Quando o material falar de substância, você escreve uma molécula grama, é a massa molecular em gramas, contém 6 e 23 moléculas. E monta a proporção. O 22,4 pode ser usado tanto para elemento quanto para substância. Tem gente que fica, ah, assustava como? Para elemento? Mas que elemento que é gás na CNTP? Ó, os gases nobres. Hélio, neônio, argônio, são elementos químicos que são gases na CNTP. Então você pode usar o 22,4 para elemento químico, trabalhando com gases. Atenção! 22,4 litros é só para gases e só na CNTP. Porque se não for gás, você vai usar a densidade. E se for gás, mas não for CNTP, você vai usar o nosso querido amigo Clapeyron, que nós falaremos para você no momento oportuno. Meu amigo, foi um prazer estar aqui com você e esse prazer se renovará com certeza. É isso aí.